A primeira etapa entregue pelo governador Belivaldo Chagas faz parte das ações voltadas à adequação urbanística das praias do litoral sul de Aracaju. Com investimento de mais de R$ 9 milhões, o trecho inaugurado vai do final da Passarela do Caranguejo, a partir da rua Clóvis Hollenberg, até o começo dos bares padronizados. A obra contempla 2,16 quilômetros de ciclovias, calçadas com acessibilidade, rampas, piso tátil, sinalização vertical e horizontal, que ajudam no ordenamento entre ciclistas e pedestres, mureta que serve como bancos de assentos, passarelas de concretos para acesso à praia, com 100 metros de extensão, implantação de bicicletários, aparelhos de ginástica, brinquedos temáticos, escultura de caju, escadas e rampas de acesso à praia, duas edificações para salva-vidas, quatro bolsões de estacionamento, além da recuperação ambiental e paisagista. O líder do governo Nalese, deputado estadual Zezinho Sobral, falou sobre a importância da obra. É uma inauguração importantíssima, é a primeira etapa de quatro etapas, que dá continuidade à orla mais bonita do Brasil. A gente vê que a qualidade do empreendimento que está na orla anterior prossegue nessa também, dando uma continuidade, uma sequência àqueles que gostam de apreciar a vista, de passear como turista, com iluminação, com segurança. O governador Belivaldo Chagas também assinou a ordem de serviço para outro trecho. Nós estamos entregando neste momento a primeira etapa. Temos mais duas sendo executadas neste momento, portanto, estamos licitando essa obra, que fica em torno de dez ou onze etapas, se não me engano. Como é uma obra complexa, tem que ter muito cuidado por causa da questão ambiental. Então, foi discutido com o Ministério Público, Federal, foi discutido com os órgãos de meio ambiente, enfim, foi uma obra planejada há mais de dois anos para que a gente cumprisse toda a legislação. A expectativa é que essas duas etapas que estão em obras é que provavelmente fiquem prontas até o final do ano. Então, nós teremos aí, no próximo verão, cinco quilômetros da obra já pronta, quatro quilômetros em construção. E até o final do governo Belivaldo Chagas, em dezembro de 2022, a ideia é que nós entreguemos os 17 quilômetros. Os deputados Garibaldi Mendonça e Luciano Pimentel parabenizaram o governo e falaram da importância deste novo cartão postal da cidade de Aracaju. É uma grande obra. Tenha a certeza que o governador Belivaldo Chagas está marcando um grande tento. É mais um cartão postal para o Estado de Sergipe. Uma obra que vai ficar muito bonita quando estiver totalmente concluída e que certamente vai ajudar muito na atratividade do turismo sergipano, em especial de Aracaju. O deputado Adailton Martins aprovou o novo trecho da orla e aproveitou para sugerir ao governador uma nova obra. Nós estamos pedindo ao governo do Estado um projeto de viabilidade da ponte, da segunda ponte, sobre o Rio Sergipe, ligando Aracaju-Barros Coqueiros. Estamos pedindo um projeto de viabilidade, não estamos pedindo fazer a ponte. E se for viável, acredito que é viável, pela experiência que eu tenho, por participar de vários outros projetos de viabilidade, acredito que é viável. Então irá unir todo o circuito, toda essa beleza do turismo e toda a estrutura de Barra Aracaju e do Grande Aracaju, que é muito bonito e tem muito para mostrar. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, enfatizou que a obra irá ser de fundamental importância não apenas para o setor turístico do Estado. Quando terminar a pandemia, que retomarmos o fluxo de turismo, nós já temos aqui preparado para receber turistas e com certeza vai ser muito importante para a atração do turismo, do desenvolvimento. Além disso, vai ser uma área de lazer para os aracajuanos, os sergipanos e todos os brasileiros. associado, além disso, à beleza, né? Torna a nossa cidade mais linda, mais bonita, mais bela e mais charmosa. Então essa praia, essa obra, eu estou muito feliz com ela, agradeço em nome da população aracajuana. No local, muita gente já aproveita para praticar esportes, fazer ginástica, andar de bicicleta, correr ou mesmo apenas caminhar e apreciar a paisagem. Para esse grupo de ciclistas, o novo trecho da Orla Sul já virou destino certo. Essa ciclovia, ela tem um diferencial, que ela tem uma área larga que possa o ciclista pedalar e também que faz sua caminhada e também faz seu corpo e fazer sua atividade, evitando alguns acidentes, né? É uma ciclovia de muito boa qualidade e que a gente esperava há muito tempo esse tipo de obra em relação à mobilidade urbana. Com essa obra, todos aqueles amantes do ciclismo, amantes do transporte com sustentabilidade, aquelas pessoas que querem um trânsito seguro, vai adorar essa obra. Aliás, está adorando. Eu mesmo, que faço parte dos grupos de ciclismo organizado, estava ansioso para que inaugurasse. E agora, com certeza, ao invés da gente correr risco, indo para o Alapô do Sol, que é um destino muito frequentado dos ciclistas, indo por lá, a gente vai por aqui agora. Com certeza iremos e voltaremos com toda a segurança. Essa obra veio no lugar certinho, na hora certa.